E aí galerinha, bomba, bomba! Olha só, uma notícia que pegou todos hoje, de manhã, com muita tristeza e também com muita surpresa. Rafael Ilha, um dos grandes cantores aí de grupos, produzidos até pelo Gugu, diz que a família do apresentador mentiu a causa do óbito e que a esposa sabe de toda a verdade. Ele ainda confirmou que foi passional. Olha só, uma notícia bombástica que vem aterrorizando todo mundo que era fã do Gugu e que ficou surpreso com a notícia de que o motivo da morte dele seria outra. Agora, um ano após a morte trágica do apresentador Augusto Liberato, o querido Gugu, foi um dos assuntos mais comentados do Brasil, que de acordo com a versão apresentada, o comunicador de 60 anos teria perdido a vida ao cair do telhado da casa enquanto consertava um ar-condicionado. Na semana passada, o ex-polegar Rafael Ilha deu declarações sobre a morte do Gugu, que se tornaram polêmicas. Ele acredita que o que foi informado pela família acerca do falecimento do amado comunicador não seria verdade. As falas de Rafael foram ditas durante uma conversa com o canal Na Real. Na ocasião, o famoso disse que Gugu nem seria capaz de trocar a pilha do microfone, muito menos fazer o conserto de um ar-condicionado. Rafael foi adiante e disse que a companheira de Gugu, a médica Rose Miriam de Mateu e o primogênito do comunicador saberiam a verdadeira história. Foi uma situação passional que teve ali dentro de casa, que só a Rose e o filho dele sabem qual foi, falou ele confirmando e afirmando. O ex-polegar foi perguntado se acredita que o filho de Gugu viria a dizer algum dia a suposta verdade sobre a morte do pai, mas respondeu que não acredita que João Augusto iria mencionar o assunto. Entretanto, Rafael disse pensar que a esposa do famoso poderia dar essa informação. Na conversa com o canal, Rafael falou também que a família de Gugu já estaria sabendo de seu suposto relacionamento com o chefe Tiago Salvático, a quem muitos sites se referiam como sendo o namorado secreto do comunicador. Fato que nunca foi confirmado por liberato em sua vida. E aí, o que você acha que realmente aconteceu? Deixe aí nos comentários. Bom, sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.